Dom Eduardo Malaspina, Bispo da Diocese de Itapeva, em São Paulo, lançou o livro Quando as Mulheres Oram. Esta é sua décima primeira obra. Eu escrevi uma obra, Quando as Mulheres Oram, e reeditei esta obra. Na verdade, não é uma simples obra sobre orações. É um roteiro delicado, sensível, com um conteúdo vigoroso para a espiritualidade feminina. Nós sabemos que as mulheres oram muito. Por isso, este material ajudará muito a todas as mulheres a aprofundar a sua vida espiritual. Este livro, Quando as Mulheres Oram, torna as mulheres uma bênção para a igreja, para as famílias, para nossas comunidades paroquiais. Você pode adquiri-lo escrevendo no Google, Livros de Dom Eduardo. Lá vai aparecer, clicando, você vai descobrir como você pode adquirir este material. Deus nos abençoe.